A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai usar peritos em leitura labial no caso de injúria racial envolvendo o Edenilson, do Internacional. O meia prestou queixa ainda no estádio Beira Rio, no sábado. Segundo o capitão do Clube Gaúcho, o lateral português do Corinthians, Rafael Ramos, o chamou de macaco após uma disputa de bola. Este é o mais recente episódio polêmico nos estádios, e não foi o único. Em competições internacionais, as arquibancadas parecem território livre para o ódio. Um projeto aprovado no Senado aumenta para dois a cinco anos de reclusão e multa à pena de injúria racial, que será crime imprescritível e inafiançável. Pela proposta, ofensores ficarão proibidos por três anos de participarem de eventos esportivos, artísticos e culturais. O relator no Senado, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, espera avanços na proposta. Espero que a Câmara volte à matéria, inclusive abordagem policial, que precisamos, que tem que haver uma reeducação. Ninguém está aqui acusando esse ou aquele policial. Tem que vir uma reeducação no conjunto da formação dos agentes públicos na abordagem das pessoas, coisa que está se fazendo em outros países do mundo. E por isso que eu aprovei um projeto no Senado, está na Câmara, que fala também da abordagem policial. Outro caso que ganhou projeção nacional foi a prisão de um torcedor argentino na Arena Corinthians, antes do jogo do Boca Juniors contra a equipe paulista, em 26 de abril. Após pagar a fiança, o torcedor postou na rede social que não havia acontecido nada no Brasil. No jogo de volta, entre as duas equipes, torcedores do Corinthians presentes na bomboneira filmaram provocações racistas de torcedores argentinos. Na Libertadores deste ano, vários casos foram registrados, principalmente fora do Brasil. No jogo do Fortaleza contra o River Plate em Buenos Aires, um torcedor provocou os cearenses com uma banana. Já no jogo do Palmeiras contra o Emelec no Equador, mais provocações racistas. É preciso que se tenha punições, mas que essas punições sejam efetivas. Porque, na verdade, o que acontece é uma crença de que, por exemplo, aqui no Brasil, não se pune. Não dá nada, não vai dar nada pra mim. Como disse o Martin Luther King, que ele sonhava com um país onde brancos e negros sentassem à mesma mesa e dividissem o mesmo pão. Haveremos de construir um país para todos. Racismo, não. Vidas negras e brancas importam, sim.